E abrir os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me gostar E abrir os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me gostar E abrir os olhos do meu coração Eu posso enxergar E entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me gostar E abrir os olhos do meu coração Eu posso enxergar E entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me gostar E abrir os olhos do meu coração Eu posso enxergar Eu posso enxergar E entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me gostar E abrir os olhos do meu coração 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 E eu posso enxergar E entender Se eu me humilhar diante do Teu altar